Ateísmo Meus amigos, aqui novamente estamos para mais um programa Colunas de Luz. E é com muita satisfação que desta vez nós escolhemos o tema para este programa O Ateísmo, a Ciência e o Espiritismo. Nesse tema nós gostaríamos de começar citando um dos maiores cientistas que já passou por este planeta, Alberto Einstein. Ele dizia, a religião sem a ciência é cega. E a ciência sem a religião é aleijada. Assim pensava Einstein. E ele conduziu a vida dele não como ateu, porque depois que ele desencarnou, acharam no seu quarto vários livros de religião, inclusive a própria Bíblia, que era um dos livros de cabeceira de Einstein. Nós sabemos hoje, com a física quântica, que diz que as coisas invisíveis são muitas das vezes mais importantes do que as coisas visíveis. Quantas não são as coisas invisíveis e que nós hoje lidamos no dia a dia com elas. E como é importante para nós essas coisas. Um dos exemplos muito comuns que a gente cita é a própria eletricidade. Ninguém vê eletricidade. É invisível. No entanto, hoje, o mundo não vive sem essa energia. A física quântica considera também, desde o microcosmo até o macrocosmo, invisível, como uma situação muito importante para a vida e, principalmente, para a própria física em si. É um assunto complexo, sem dúvida. E nós não sabemos, inclusive, confesso, não sei me aprofundar dentro dos critérios e dos conhecimentos quânticos. Mas nós podemos dizer que o espírito é invisível. E, realmente, ele é invisível. Nós não sabemos sequer, mesmo dentro do espiritismo, definir com certeza, com categoria, o que é o espírito. Nós dizemos, não, o espírito é uma centelha divina. Mas isso é muito subjetivo. Na definição de Allan Kardec, ele define o espírito como o ser inteligente da criação e que povoa todo o universo. Assim, foi que Allan Kardec, através dos espíritos superiores, ou melhor dizendo, o contrário, os espíritos superiores, através de Allan Kardec, definiram o espírito. O espírito, quando encarnado, somos nós. Nós temos esse corpo físico, essa roupagem física, com o qual nós nos manifestamos. Nos comunicamos, nos fazemos visíveis. Mas, quando o espírito desencarna, ele torna-se invisível. Ele não tem como se comunicar. Ele não tem como fazer a interação com os que estão aqui ainda vivos. A não ser que exista um médium para fazer essa interlegação. O médium, todos já sabem, é um sensitivo. É uma pessoa especial. E, nele, existem as particularidades que permitem esse espírito que quer se manifestar, que quer se comunicar de alguma forma, ele, usando esse médium, ele pode fazer essa interação. Tanto assim, é verdade, que vários estudos já foram feitos através do próprio espiritismo, da ciência espírita, com relação a essa interação espírito e mundo físico, através dos médiums. Nós sabemos que o homem, o espiritismo, definiu novamente o homem como sendo três partes. O corpo físico, o espírito e o perispírito. Eu falo demais aqui no perispírito. Por que eu falo muito? Porque ele é muito importante nesta comunicação que nós estamos abordando, nessa interação que nós estamos abordando do espírito para com o mundo físico. Assim, meus irmãos, meus amigos que estão nos assistindo, nós vamos desenvolver mais um pouco, falando do perispírito principalmente, e dessa interação conosco, com o mundo físico, que o espírito consegue exatamente usando o seu perispírito. E assim, nós vamos encerrar esse primeiro bloco e vamos chamar os nossos comerciais. Mas voltaremos para continuar esse assunto no segundo bloco. E assim, nós vamos chamar os nossos comerciais.